É INCRÍVEL COMO QUANDO NÓS TEMOS GRANDES PROBLEMAS ENCONTRAMOS TEMPO PARA DEUS E COMO FICAMOS OUCUPADOS DEMAIS O RESTO DO TEMPO QUANDO TUDO ESTÁ INDO BEM, A SE SOUBÉSSEMOS QUE QUER SAIBAMOS OU NÃO, ESTAMOS DESESPERADOS O TEMPO TODO, POIS SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS. SEM FÉ NÃO PODEMOS RECEBER E CAMINHAR NO BOM PLANO DE DEUS PARA NOSSA VIDA. DEUS JÁ TEM UM EXCELENTE PLANO PARA SUA VIDA. TUDO JÁ ESTÁ PLANEJADO. ANTES MESMO DE VOCÊ APARECER AQUI NESTA TERRA, DEUS PLANEJA UMA INCRÍVEL, UMA MARAVILHOSA VIDA PARA VOCÊ, SE VOCÊ CAMINHAR NELE. E A MANEIRA COMO VOCÊ CAMINHA NELE É APRENDENDO NESTE LIVRO MARAVILHOSO QUE EU AMO DE TODO O MEU CORAÇÃO. APRENDER O QUE TEM NELE E FAZER O QUE É ELE DIZ. SABE, O PLANO DE DEUS É TÃO SIMPLES QUE ATÉ UMA CRIANÇA CONSEGUE ENTENDER. LEIR ELE, CRER NELE E PRATICÁ-LO.